Abertura Abertura Bom dia a todos. Este foi o nosso designio Como salvar mais de 3 milhões e meio de pessoas em todo o mundo. Foi por aqui que começamos e foi por aqui que construímos este projeto. Não sei se sabem ou se tenham alguma ideia qual será esse animal que foi referenciado. Será uma cobra? Ou várias, como é natural. Será o leão? Será o homem? Qual será? Exatamente, já ouvi. O animal mais motífero que existe é o raio do mosquito. É tão pequeninho e faz tanto mal. Não sei se tinham essa percepção, mas são muitas mortes todo o ano. Todos os anos. Aliás, ainda este ano estamos com um agravamento a nível de taxas em todas as partes. Então mais ainda significativamente em África por causa do problema da malária e sobretudo também por causa da dengue no Brasil. Existem muitas espécies de mosquitos. São pequeninhos animais que pesam muito pouco, que nos recolhem também alguns microlitros de sangue, e que têm essa particularidade de, mesmo ao fim de um ano, os ovos permanecem inertes e conseguem chocar mesmo ao fim de um ano, desde que depois apareça a água. O mosquito adora quer os charcos, como sabem, ou a relva. E a partir daqui, eles ainda são por cima seletivos. Ou seja, eles olham para todos nós e dizem uns são mais atraentes do que outros. Ok, qual é que eu vou escolher para picar? São uns bandidos, por certo. Depois, ainda nos conseguem identificar à distância. Ou seja, 25 ou 30 metros, eles dizem assim, é aquele que eu vou atacar. Então, tinha tantos à minha volta, porque é que eu vou escolher aquele? E eles têm essa perceção, esse raio de ação. O que é que nós pretendemos? Qual foi este processo construtivo e pelo qual nos levou a chegar a um resultado final? É que estes flagelos da malária, da dengue, uma nova variável que agora surgiu também do chikungunya, muito frequente nos países das Caraíbas e que entretanto, fruto das mutações e das migrações, também já temos, quer aqui na Europa, quer na África, e que começa a ser também, em grande escala, este processo de transmissão. E também temos a febre amarela em menor escala. São infectadas, todos os anos, mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, além das 3 milhões e meio de mortes, 400 milhões de pessoas são infectadas. A Organização Mundial de Saúde gasta, todos os anos, mais de 100 bilhões de dólares no combate a este tipo de patologias. Só que, o que é que acontece? Nós estamos sempre a atuar na consequência. É depois do mal estar feito e vamos atrás. Então, o nosso propósito, em termos de designio, foi porque é que não vamos atuar na prevenção? Porque é que não vamos nos precaver para que isso não aconteça? Então, chegamos a uma solução. Esta solução é assente numa tecnologia que nós descobrimos. Essa tecnologia consiste numa matriz de nanopartículas que permite transportar princípios ativos. Esses princípios ativos, no caso, conferem propriedades a diferentes materiais de forma a que nós os consigamos funcionalizar. Só um exemplo disso, vários materiais, que eu já vou falar a seguir. Isto permite a esses materiais conferir-lhes uma elevada durabilidade. E chama a atenção aqui, por exemplo, num aspecto, se nós conseguimos funcionalizar uma peça têxtil, nós conseguimos passar de um processo de, ao fim de 5 ou 10 lavagens, perder esse efeito, pelo qual foi concebido inicialmente, onde nós conseguimos é levar esse efeito até às 100 lavagens. Nós conseguimos, às 100 lavagens, ainda ter 75% de eficácia em lavagem industrial. O que significa que, se nós levarmos domesticamente nas nossas máquinas, esse efeito ainda vai perdurar mais tempo. Trata-se de uma solução que é amiga do ambiente. É um produto eco-friendly. Nós preservamos o ecossistema, porque também o raio dos mosquitos são precisos para outras espécies, para outros tipos de seres vivos. Como isso, o que é que nós fazemos? Não utilizamos inseticidas. Os inseticidas são altamente tóxicos. Prejudicam gravemente a saúde. Em contacto com a pele, não sei se sabem, por exemplo, atinge, potencia o cancro de pele 8 vezes. É muito nocivo, sobretudo também para as crianças, porque eles só podem ser utilizados a partir dos 2 ou 3 anos, e também podem ter mais tarde essas crianças que toquem, em produtos que tenham inseticida, podem ter problemas também hepáticos. no nosso caso, o produto pode ser utilizado a partir dos 6 meses de idade. E isso também é uma grande diferença. Nós temos aplicações diversas. Temos no têxtil, tanto no produto novo como para produto já existente. Temos aditivos para tintas e vernizes. Imaginem o que era entrar agora uma demandada de mosquitos nesta sala. Qual era a proteção que cada um tinha? Estávamos protegidos através das nossas roupas? O ambiente, em termos de espaço, estava protegido ou não? E as consequências seriam graves. E mais tarde já vou mostrar um vídeo onde vocês vão presenciar essa situação. Nós aqui temos um aditivo que colocamos nas tintas ou vernizes e que conseguimos conferir a este ambiente uma propriedade repulsiva para os mosquitos para um período de 4 anos. Quer seja interno ou seja também a pintura, pode ser também externa. Ok? Em termos de cerâmica, funcionalizamos os vasos. Porquê os vasos? Normalmente é o sítio onde eles vão deixar os ovinhos para se reproduzir. Com isso conseguimos que haja menos reprodução e evitar também que haja picada, como é natural. Também funcionalizámos relva sintética. Também sabemos que cada vez mais se utiliza relva sintética e não relva natural. E relva sintética porquê? Porque os mosquitos gostam muito de atacar nos tornozelos. E, portanto, se tivermos uma proteção ao nível da relva, como eles adoram muito a relva, também lhe conferimos propriedades de feito de repelência. Depois temos as redes mosquiteiras também. Bem, a outra grande diferenciação em relação ao que existe é que não utilizamos inseticidas, ou as redes só por si têxteis. Com a propriedade de repelência, ele mesmo que haja algum buraco na rede, ainda mantém uma aura de proteção, de forma a que as pessoas consigam ficar protegidas. Outras aplicações que temos é spray, para colocar na roupa, onde confere propriedades para poder ficar com efeito de repelência até lavar de novo. Temos toalhitas para pôr na pele, no sentido de ficar também com efeito de repelência durante cinco horas para os mosquitos. Temos um aditivo para colocar na máquina de lavar doméstica. E também temos outra coisa que foi pensada para todas as pessoas terem acesso, sobretudo nos países com menos possibilidade económica, nomeadamente em África. Quantas pessoas é que terão acesso a uma máquina de lavar? Muito poucas. Então desenvolvemos uma solução que tem a ver, que é colocar uma dose numa bacia de água, simples, ou num tanque, e a partir daí poder introduzir a roupa, agitar e colocar a secar. E fica com efeito de repelência até lavarem a roupa 20 vezes. Portanto, uma panopla enorme de situações, com altas taxas de eficácia, tanto superiores a 90%, e com efeitos até quatro anos, nomeadamente no que diz respeito a tintas e vernizes. Isto foi um projeto longo, em que nós conseguimos fazer um grande investimento, mas acima de tudo muitas horas de trabalho, muita persistência e, sobretudo, acreditar. Agora vamos ver um vídeo. e chamo particular a atenção para a última imagem, onde se vê em duas mãos e vejam a diferença do que é uma mão com proteção e sem proteção. Acho que uma imagem vale mais que mil palavras, portanto, é a diferença que a gente consegue, utilizando esta tecnologia. Temos outras soluções que aproveitamos esta tecnologia, nomeadamente para as alergias. Conseguimos desenvolver uma solução, sobretudo para quem tem problemas de asma. Os ácaros são responsáveis por 85% das pessoas que sofrem de asma. soluções para a rinita alérgica, termites atópicas, conjuntivites também, onde conseguimos, mais uma vez, não matando, sendo amigos também do ambiente, conseguir uma grande eficácia a nível preventivo. Soluções também a nível de bactericida. Queremos contribuir para a diminuição drástica das infecções hospitalares. Ainda há dias, no Expresso, era a primeira página, 55% de agravamento das mortes em termos de infecções hospitalares. Temos soluções a nível de térmitas, também para manter a madeira durante um período de quatro anos repelente ao visto da madeira. Temos soluções para piugas, no sentido de pé de atleta, evitar as micoses. Temos uma situação de pé diabético fantástica, que conseguimos, há um ano atrás, evitar a amputação de dois dedos de um pé, com a utilização de piugas, onde tem propriedades para o pé de atleta, conseguimos também ter soluções para ferieiras. Esta é a nossa panóplia de produtos, é a nossa tecnologia a funcionar, é portuguesa e é esse o nosso designio. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau. Obrigado.